Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família E por Tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Redifica minha casa Para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor Te agradeço pela minha família Te agradeço pela minha família Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pela minha família Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar E os milagres que ainda há de operar A minha família é um presente do Senhor A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar Me ensina a tratar Minha família com amor Me ensina a tratar Redifica minha casa Para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é um presente do Senhor A minha família é um presente do Senhor Eu convido a você A dar um abraço Para essa pessoa que você tanto ama E se você não está perto dessa pessoa Liga pra ela, diga Eu te amo Você é muito importante pra mim A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica minha casa para o Teu louvor A minha família é o presente do Senhor Pai, eu sei que Tu me amas E este Teu amor me abençoa Desde os meus primeiros passos Tive abrigo nos Teus braços Que sempre me trouxeram segurança Pai, jamais esquecerei Cada gota de suor do Teu esforço O Teu rosto tão querido Traz as marcas de um amigo E do sincero amor que me ofertaste Por isso agradeço e louvo a Deus por Ti Por isso reconheço, és uma bênção para mim Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido Pai, muito obrigado Pai, querido Pai, muito obrigado Pai, eu sei que Tu me amas E este Teu amor me abençoa Desde os meus primeiros passos Tive abrigo nos Teus braços Que sempre me abençoa Que sempre me trouxeram segurança Pai, eu sei que Tu me abençoa Pai, jamais esquecerei Cada gota de suor do Teu esforço O Teu rosto tão querido Traz as marcas de um amigo E do sincero amor que me ofertaste Por isso agradeço e louvo a Deus por Ti Por isso reconheço, és uma bênção para mim Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido Pai, muito obrigado Por isso agradeço e louvo a Deus por Ti Por isso reconheço, és uma bênção para mim Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido Pai, muito obrigado Pai, querido Pai, muito obrigado Pai, querido Pai Pai, querido Pai, muito obrigado Pai, querido Pai, muito obrigado Pai, querido Pai, muito obrigado Pai, muito obrigado Pai, muito obrigado Pai, muito obrigado E aí